Música O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade de interceptação telefônica que apontou possível participação de advogados e de um delegado de polícia em crime de corrupção no Recife. De acordo com a denúncia, um delegado de Pernambuco teria negociado com advogados de uma quadrilha especializada em furtar apartamentos de luxo em Recife o recebimento de vantagem indevida para amenizar a situação dos criminosos junto à polícia. A negociação foi descoberta a partir de gravações telefônicas onde foram constatados indícios de negociação de 300 mil reais para concessão de benefícios. No STJ, tanto o delegado quanto os advogados tentaram provar que as interceptações foram ilegais e que a quebra de sigilo ofendeu direito à inviolabilidade do advogado. Os acusados também alegaram ausência de fundamentação para o pedido de interceptação telefônica. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, não aceitou os argumentos. Para o ministro, os fundamentos da denúncia foram suficientes para deflagrar a ação penal que mostrou com clareza a participação dos acusados no crime. Quanto à integridade da prova obtida, o ministro destacou não ser possível a análise da alegação em razão da suma 7 do STJ, que impede a repreciação de provas em recurso especial.